Oi pessoal, meu nome é Safira e está começando mais um vídeo aqui no canal. Meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muitíssimo que sim. Comigo está tudo ótimo, graças a Deus. Iniciando mais um vídeo aqui para o canal e mais um Diário da Noiva. Hoje é dia 2 de dezembro, no sábado, é o dia do meu casamento e eu vou gravar para vocês um Arrume-se Comigo. Bom gente, ignorem que eu estou aqui com esse óculos, é que ontem a gente chegou bem tarde da balada e eu quase não dormi de ansiedade, então eu estou com um pouquinho de olheiras, eu espero que resolva com maquiagem, viu? Mas enfim pessoal, eu e as madrinhas vamos ir para um lugar específico para poder se arrumar para o casamento, né? E claro que eu vou gravar tudinho para vocês. Eu até ia me arrumar no meu salão, só que como eu vou me casar, eu decidi dar folga para todos os funcionários, né gente? Para ser mais justo. E enfim, eu vou gravando tudo para vocês, eu espero que vocês gostem desse vídeo. Pessoal, já cheguei aqui no espaço onde eu vou me arrumar para o meu casamento, eu estava conversando com as meninas e falei com elas sobre as olheiras e daí elas me deram esse pepino para colocar aqui nos olhos, para ver se melhora, né? Até a hora do casamento, mas depois também a gente vai passar uma máscara. Mas enfim, já chegamos aqui, as madrinhas também já chegaram, mas eu nem vou gravar elas porque eu quero fazer um vídeo específico de se arrumar com a noiva, tá bom? Enfim, meus amores, como vocês sabem, né? A gente vai viajar de lua de mel lá em Maldivas e como eu vou ficar muito na praia, em piscina, eu decidi também já fazer uma depilação para ficar tudo em ordem por aqui, tá? Essa daqui é a dona Cleide que vai fazer a minha depilação hoje e ela tá aqui ansiosa me aguardando. Pessoal, terminei minha depilação e olha, foi sofrido, viu? Mas enfim, já tô aqui com o meu hobby de noiva e vim dar uma olhada aqui nos produtos porque agora eu vou lavar meu cabelo. Cabelinho lavado, meus amores, e agora vamos esperar o produto agir. Aproveitamos também já passando uma máscara aqui no meu rosto para poder hidratar ainda mais a minha pele, né? Enquanto a gente espera o produto agir aqui no cabelo, já vou fazendo outras coisas e para começar vou fazer uma massagem bem relaxante. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal E aí noiva, você já decidiu como vai querer o seu penteado? Vai querer seu cabelo preso, seu cabelo solto? Já decidi sim, eu vou com ele preso. Tava até pensando em colocar uma rosa nele atrás. Eu vou te mostrar uma foto de inspiração que eu peguei. Se inscreva no canal Noivinha, seu penteado já está quase finalizado e agora para adiantar o processo nós já vamos começar a sua maquiagem e logo logo você estará prontíssima para o seu casamento. Se inscreva no canal Noivinha, seu penteado já está quase finalizado e agora para adiantar o seu casamento.